Um dia eu disse a um dos torturadores, um que se achava muito inteligente e eficiente, que eu preferia que me tivessem matado a ter sido torturada. Esse ano foram 50 anos do golpe militar e um pouco por isso eu participei, tanto no Brasil, tanto no exterior, de algumas apresentações do Que Bom Te Ver Viva, que é um filme que foi feito em 1989. Mesmo na época, quer dizer, já tinham se passado, em relação aos fatos narrados de tortura e tal, uns 15 anos mais ou menos. Mas era muito próximo, porque tudo no Brasil é muito lento. Então em 1989 a ditadura ainda era muito próxima. Eu me lembro que eu recebi ameaças por ter feito o filme, eu recebi telefonemas anônimos, eu me sentia ameaçada, eu tive medo da minha casa se bombardeada. Era tudo muito próximo, apesar de ter se passado tanto tempo. Quer dizer, na verdade é 89, teoricamente a ditadura termina em 84, então nem era tão distante assim. Então eu acho que quando foi lançado Que Bom Te Ver Viva, ele estava dentro ainda de um clima de muita repressão. O que eu acho interessante, quando eu vejo as plateias, principalmente dos jovens que veem o filme hoje, primeiro que eles se surpreendem muito, quer dizer, porque a história está muito mal contada no Brasil também. Quer dizer, o que foi a ditadura, o que foi a tortura, as pessoas acham, eu ouço isso constantemente, de dizer, ah não, no Chile e na Argentina houve ditadura no Brasil, não. É um pouco uma imagem que a própria ditadura brasileira foi capaz de vender. E eu acho fundamental que a gente recupere a nossa história. Então eu acho que tantos depoimentos que foram dados para a Comissão da Verdade, tanto trabalho da Comissão da Verdade, tanto esse filme que está passando hoje, ele volta a mostrar o horror que foi aquele momento. E eu acho que o filme também é um filme que não se preocupa apenas em trabalhar, em descrever o que foi a tortura, mas ele se preocupa também em trabalhar o que significa isso para as pessoas que viveram. E tenta-se fazer isso de todos os lados, sem em nenhum momento amenizar nem a dor, nem a tragédia que é o fato de você ter sido torturado e o quanto que isso te faz mal. E eu acho que o filme também tenta não amenizar isso. Quer dizer, eu acho que por isso talvez que os jovens se interessem tanto pelo filme hoje. Mas foi bem depois da anistia que você me encontrou, ficou muito espantado em me ver e disse entre emocionado e rindo, que bom te ver viva. Eu acho que eu vivi o Brasil, ou seja, todas as tragédias brasileiras, a ditadura, color, quer dizer, e com isso as quebras. A gente nunca teve um crescimento contínuo na atividade cinematográfica. E o que acontece é que depois da retomada, que a gente chama de retomada, que é início dos anos 90, no pós-color, e com início das leis de incentivo, você tem pela primeira vez nos últimos, sei lá, 50, 60 anos, uma continuidade na produção cinematográfica. Isso é fundamental, quer dizer, qualquer país democrático tem isso. Então, nesse sentido faz uma grande diferença. Eu acho que tem uma produção contínua extremamente importante, que vem crescendo. Acho que a gente tem problemas muito sérios, principalmente na distribuição, que a gente vem perdendo muito o mercado, entendeu? E eu acho que aí a gente tem que ter realmente uma política mais incisiva no sentido de defender não só o produto brasileiro, porque eu acho que isso de alguma maneira está sendo feito pelas comédias e tal, mas o cinema independente brasileiro. Quer dizer, o cinema que se preocupa em trabalhar na nossa identidade, em que se preocupa em explorar novas estéticas. O cinema é realmente de risco, que merece um apoio do Estado, não somente para ser feito, mas também para ser distribuído, para que as pessoas possam ver esse cinema. Nesse sentido, eu acho que essa mostra também, os outros trabalhos relativos a essa mostra, é extremamente importante, porque eu não acredito que a gente possa crescer sem isso estar ligado à educação, quer dizer, sem que haja uma formação de público para poder ver esses filmes. Eu acho que cinema é igual língua, né? Você aprende inglês, aprende francês, aprende diversas línguas, e se você não entende, eu acho que se você não tem contato com o cinema iraniano, com o cinema francês, com o cinema brasileiro, você não consegue absorver novas linguagens, isso é fundamental. Então, eu acho que essa questão da educação e do cinema que essa mostra também trabalha, é fundamental para o nosso próprio futuro, né? Mas hoje eu não quero pensar nisso, não. Eu vou sair, acho até que vou tomar um porre, vou descolar um gato, mesmo que amanhã de manhã eu tenha que avisar. Olha, cara, vai com cuidado, vai com cuidado que já me machucaram pra caralho. É, eu acho que é isso. Eu devia pôr uma placa. Cuidado, cachorro ferido. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL